Tá chorando por quê? Se você tem um Deus Que cuidar de você E jamais te esquecer Ele sabe de tudo Que você está passando E mandou te dizer Que Ele está cuidando Lembrar de onde você veio E aonde que você chegou Lembrar de todos os livramentos Que você já passou Nem era pra você estar aqui Mas Deus falou assim Esse aí vou levantar E onde colocar a mão Eu vou abençoar Não chore Quem cuida de você Não dorme Levanta Tem muita gente que te ama Deus mandou te dizer Que vai acontecer Deus mandou te falar Que tudo vai passar Lembra de onde você veio E aonde que você chegou E aonde que você chegou Lembra de todos os livramentos Que você já passou Nem era pra você estar aqui Mas Deus mandou te dizer Mas Deus falou assim Esse aí vou levantar E onde colocar a mão Eu vou abençoar Não chore Não chore Quem cuida de você Não dorme Levanta Tem muita gente que te ama Deus mandou te dizer Que vai acontecer Deus mandou te dizer Deus mandou te falar Que tudo vai passar Que tudo vai passar Não chore Não chore Quem cuida de você Não dorme Levanta Tem muita gente que te ama Deus mandou te dizer O que vai acontecer Deus mandou te dizer 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 E dizer que vai acontecer Deus mandou te falar E tudo vai passar Senhor, por mais que eu fale que não tenho medo de caminhar Sinto uma insegurança, pois sou ser humano Com defeitos, imperfeito Mas sei que os teus olhos estão sobre mim A me vigiar Mas quero ouvir tua voz me dizendo não temas Sou contigo, só confia em mim Eu sei que não estou só Pois sinto tua presença em mim Eu sei que não estou só Posso até descansar Repousar em teus braços Senhor, por mais que eu fale que não tenho medo de caminhar Sinto uma insegurança, pois sou ser humano Com defeitos, imperfeito Mas sei que os teus olhos estão sobre mim A me vigiar Mas quero ouvir tua voz Me dizendo não tem mais Sou contigo, só confia em mim Eu sei que não tem mais Eu sei que não estou só Posso até descansar Posso até descansar Eu sei que não tem mais Eu sei que não estou só Pois sinto tua presença Pois sinto tua presença em mim Eu sei que não estou só Posso até descansar Posso até descansar Eu sei que não estou só Em teus braços Eu vou repousar Renova-me Senhor Jesus Já não quero ser igual Renova-me Senhor Jesus Põe em mim teu coração Porque tudo que há Dentro de mim Necessita ser mudado Senhor Porque tudo que há Dentro do meu coração Necessita mais de ti Renova-me Senhor Jesus Já não quero ser igual Renova-me Senhor Jesus Põe em mim teu coração Porque tudo que há Dentro de mim Necessita ser mudado Senhor Porque tudo que há Dentro do meu coração Necessita mais de ti Porque tudo que há Dentro de mim Necessita ser mudado Senhor Porque tudo que há Dentro do meu coração Necessita mais de ti Necessita mais de ti Necessita mais de ti Necessita mais de ti Já estive tão longe Já estive tão longe Já estive perdido Quase desanimado Longe do teu abrigo E então seus olhos me viram E eu fui resgatado Com sua graça me achou E então fui lembrado Cristo me amou Antes de eu nascer Por mim se entregou Sem eu merecer Ele é o pão da vida Jesus quem me sustenta De nada eu terei falta E só não estarei Já estive tão longe Já estive perdido Quase desanimado Longe do teu abrigo E então seus olhos me viram Eu fui resgatado Com sua graça me achou E então fui lembrado Cristo me amou Antes de eu nascer Por mim se entregou Por mim se entregou Sem eu merecer Ele é o pão da vida Jesus quem me sustenta Jesus quem me sustenta De nada eu terei falta E só não estarei E só não estarei Cristo me amou Antes de eu nascer Cristo me amou Cristo me amou Por mim se entregou Sem eu merecer Ele é o pão da vida Jesus quem me sustenta De nada eu terei falta E só não estarei O amor Que venceu a morte Ressurgiu em vida Nada o parou E hoje Canto Porque sei Que tudo Você fez E ao meu lado O amor O amor Que venceu a morte O amor O amor Que venceu a morte E hoje canto porque sei Que tudo você fez E ao meu lado está Cristo me amou antes de eu nascer Por mim se entregou sem eu merecer Ele é o pão da vida Jesus quem me sustenta De nada eu terei falta E só não restarei Cristo me amou antes de eu nascer Por mim se entregou sem eu merecer Ele é o pão da vida Jesus quem me sustenta De nada eu terei falta E só não restarei Disseram pra você que tudo acabou Que a prova te venceu e Deus te abandonou Promessa não tem prazo de validade Mensagem negativa não vem do Senhor Não aceite sua derrota Não se desespere Espera no Senhor Não larga a sua cruz A última palavra Ela não vem do médico Nem do advogado Ela vem de Jesus A última palavra Ela não vem do médico Nem do advogado Ela vem de Jesus Você olha no relógio Vem passando as horas Você olha Você diz Meu Deus quanto é demora Meu irmão é na angústia Que Deus te socorre Deus já preparou um pódio Pra sua vitória Até os seus amigos viram sua prova Disseram não vai vencer Porém se enganou Deus promete Não esquece que Ele é fiel Tome posse do milagre A vitória chegou A vitória chegou A vitória chegou Deus entrou na sua vida A história mudou Chegou 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 o tempo de cantar Não de chorar passou Chegou 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 a prosperidade O deserto acabou Chegou Chegou Deus entrou com a providência A vitória chegou Não aceite sua derrota Não se desespere Espera no Senhor Não larga sua cruz A última palavra Ela não vem do médico Nem do advogado Ela vem de Jesus A última palavra Ela não vem do médico Nem do advogado Ela vem de Jesus Você olha no relógio E vê passando as horas Você olha Você diz Meu Deus quanto é demora Meu irmão é na angústia Que Deus te socorre Deus já preparou um pódio Pra sua vitória Até os seus amigos Viram sua prova Disseram Não vai vencer Porém se enganou Deus promete Não esquece Que Ele é fiel Tome posse do milagre A vitória chegou A vitória chegou A vitória chegou Deus entrou na sua vida A história mudou Chegou 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 o tempo de cantar O de chorar passou Chegou 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 a prosperidade O deserto acabou Chegou 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 Deus entrou com providência A vitória chegou A vitória chegou A vitória chegou Deus entrou na sua vida A história mudou Chegou 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 o tempo de cantar Onde chorar passou Chegou 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 a prosperidade O deserto acabou Chegou 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 Deus entrou com providência A vitória chegou Chegou A vitória 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 chegou Sei que estás aqui Amado Sua voz é bem maior que os meus medos Fiel pra sempre serás Refúgio e fortaleza Tu és, a minha confiança está em Ti Fiel pra sempre serás Tu serás Não me orei, eu nada temerei O meu fundamento és Tu, Jesus Minha provisão, voz de salvação Pra sempre confio em Ti Refúgio e fortaleza Tu és, a minha confiança está em Ti Fiel pra sempre serás Tu serás Eu me amarei Eu nada temerei O meu fundamento és Tu, Jesus Minha provisão, voz de salvação Pra sempre confio em Ti, Jesus Eu não me amarei Eu nada temerei O meu fundamento és Tu, Jesus Minha provisão, voz de salvação Tô sempre confio em Ti, Jesus Quando fraco sou Mesmo em meio à dor Tu me lembras Que filho sou Posso confiar Em Te descansar Tu me guias Por Seu favor Quando fraco sou Quando fraco sou Mesmo em meio à dor Quando fraco sou Tu me lembras Que filho sou Eu posso confiar Tem que descansar Tu me guias Por Seu favor Quando fraco sou Quando fraco sou Quando fraco sou Mesmo em meio à dor Tu me lembras Quando fraco sou Posso confiar antes de descansar Tu me guias por Seu favor Não me avalarei, eu nada temerei Meu fundamento és Tu, Jesus Minha provisão, morte e salvação Eu sempre confio em Ti, Jesus Não me avalarei, eu nada temerei Meu fundamento és Tu, Jesus Minha provisão, morte e salvação Eu sempre confio em Ti, Jesus É adorar quando Deus não responde É adorar quando a dor te consome Adorar a Deus acima de tudo É adorar no dia do luto Adorar a Deus não valeu no deserto É adorar sem amigos por perto É adorar quando não há recursos É adorar a Deus quando lhe falta tudo Quem nunca pensou em desistir Quem nunca pensou em parar Mudar todos os planos de uma vida Deixar tudo pra lá Que nunca pensou em desistir Que nunca pensou em desistir Abandonar os sonhos no caminho Como folha seca no vento sem direção Virar um andarilho As vezes as portas se fecham As vezes as lágrimas rolam As vezes as luzes se apagam O que se pede não volta O que fazer O que fazer É quando no fundo do poço Perguntas ficam sem resposta É quando a vitória não chega E se conhece a derrota O que fazer O que fazer É adorar quando Deus não responde É adorar quando a dor te consome Adorar a Deus acima de tudo É adorar no dia do luto Adorar a Deus no valião, no deserto É adorar sem amigos por perto É adorar quando não há recursos É adorar a Deus Quando lhe volta tudo É adorar quando Deus não responde É adorar quando Deus não responde É adorar quando a dor te consome É adorar quando não há recursos É adorar a Deus Quando lhe falta tudo Quando lhe falta tudo É adorar quando a dor te consome É adorar quando a dor te consome É adorar quando a dor te consome Tempestade Tempestade obedece a sua voz E se eu obedecer a sua voz Tudo irá muito bem Tudo irá muito bem Tudo irá muito bem Coragem sou eu Não temas Eu te convido A andar sobre o mar Essa noite escura te aflige Eu te convido A em mim confiar Eu sou teu pai Sou teu abrigo Eu sou teu Deus Teu melhor amigo E quando tu chegas Tudo muda A tempestade A tempestade Obedece a sua voz A tempestade E se eu obedecer A sua voz Tudo irá muito bem Tudo irá muito bem Coragem sou eu Coragem sou eu Não temas Eu te convido A andar sobre o mar Se a noite escura Te aflige Te aflige Eu te convido Eu te convido A andar sobre o mar Se a noite escura Se a noite escura Te aflige Eu te convido A em mim confiar Eu sou teu pai Sou teu abrigo Eu sou teu Deus Teu melhor amigo Eu sou teu pai O teu abrigo Eu sou teu Deus, teu melhor amigo Que coragem sou eu não ter mais Eu te convido a andar sobre o mar Nessa noite escura eu te avise Eu te convido a me confiar Sou o teu Pai, sou o teu abrigo Eu sou o teu Deus, teu melhor amigo Sua bondade em todo o tempo me seguirá Posso olhar para os montes e ver que ali estarás Meu socorro e esperança estão em ti Cantarei por tudo que fizeste a mim Grande amor Que me tirou da escravidão Me transportou pra salvação Grande amor Seu perdão Vida nova me cobrou Vestes limpas me entregou Grande amor Meu socorro e esperança estão em ti Cantarei por tudo que fizeste a mim Grande amor Grande amor Que me tirou da escravidão Me transportou pra salvação Grande amor Seu perdão Seu perdão Vida nova me cobrou Vestes limpas me entregou Grande amor Vestes limpas me entregou Até o fim Até o fim, hoje e pra sempre Me guardarás Tu és fiel Até o fim, hoje e pra sempre Me guardarás Grande amor Seu perdão Que me tirou da escravidão Me transportou pra salvação Grande amor Grande amor Seu perdão Seu perdão Vida nova me cobrou Vestes limpas me entregou Grande amor Grande amor Grande amor Que me tirou da escravidão Me transportou Me transportou pra salvação Me transportou pra salvação Grande amor Grande amor Seu perdão Vida nova me cobrou Vestes limpas me entregou Grande amor Vestes limpas me entregou Vestes limpas me entregou Vestes limpas me entregou Não vou me importar Com o que o mundo diz O importante é o que Meu Deus pensar de mim A minha vida está Guardada no Senhor Me lembro muito bem de onde Ele me tirou Projeto falido Que Ele investiu A construção da minha história Ele assumiu Na galeria dos vencedores Reservou pra mim um lugar Vitórias e conquistas Me fez alcançar Mas o meu troféu será Lá no céu Vou abraçar No resumo da minha história O encontrar O maior troféu é no livro da vida Saber que o meu nome está escrito lá E quando os portais agora se abrirem Tenho a certeza que Deus irá me chamar O maior troféu é saber que um dia No corão celeste eu irei cantar E na eternidade será só o começo Quando o meu mestre eu abraçar Mas o meu troféu será lá no céu Vou abraçar No resumo da minha história No resumo da minha história O maior troféu é no livro da vida Saber que o meu nome está escrito lá E quando os portais agora se abrirem Tenho a certeza que Deus irá me chamar O maior troféu é saber que um dia No corão celeste eu irei cantar E na eternidade será só o começo E quando o meu mestre eu abraçar Aleluia 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 Para sempre Santo, Santo Eu irei cantar Aleluia Aleluia Para sempre Santo, Santo Eu irei cantar Aleluia 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 Saber que o meu nome está escrito lá E quando os portais da glória se abrirem Tenha a certeza que Deus irá me chamar O maior troféu é saber que um dia No corão celeste eu irei cantar E na eternidade será só o começo Quando o meu mestre eu abraçar Mas o maior troféu é no livro da vida Saber que o meu nome está escrito E quando os portais da glória se abrirem Tenha a certeza que Deus irá me chamar O maior troféu é saber que um dia No corão celeste eu irei cantar E na eternidade será só o começo Quando o meu mestre eu abraçar Quando o meu mestre eu abraçar Quando o meu mestre eu abraçar E quando tu chegas tudo muda Tempestade obedece a sua voz E se eu obedecer a sua voz Tudo irá muito bem Tudo irá muito bem Tudo irá muito bem Coragem, sou eu Coragem, sou eu Não temas Eu te convido A andar sobre o mar Essa noite escura te aflige Eu te convido A em mim eu confiar Eu sou teu pai Sou teu abrigo Eu sou teu Deus Teu melhor amigo Teu melhor amigo O que eu estou Eu sou teu melhor amigu E se eu O que eu Eu sou eu Tudo irá muito bem Tudo irá muito bem Coragem sou eu Não temas Eu te convido A andar sobre o mar Se a noite escura Te aflige Eu te convido A em que confiar Coragem sou eu Não temas Eu te convido A andar sobre o mar Se a noite escura Te aflige Eu te convido A em que confiar Eu sou o teu pai Sou o teu abrigo Eu sou o teu Deus Teu melhor amigo Eu sou o teu pai O teu abrigo Eu sou o teu Deus Teu melhor amigo Eu sou o teu pai Que coragem sou eu não ter mais Eu te convido a andar sobre o mar Se a noite escura te avise Eu te convido a me confiar Sou o teu Pai Sou o teu abrigo Eu sou o teu Deus Teu melhor amigo Já estive tão longe Já estive perdido Quase desanimado Longe do teu abrigo E então seus olhos me viram Eu fui resgatado Com sua graça me achou E então foi lembrado Cristo me amou Antes de eu nascer Por mim se entregou Sem eu merecer Ele é o pão da vida Jesus quem me sustenta E de nada De nada eu terei falta E só não estarei Já estive tão longe Já estive perdido Quase desanimado Quase desanimado Com sua graça Com sua graça me achou E então foi lembrado E então foi lembrado Ele é o pão da vida Ele é o pão da vida Jesus quem me sustenta De nada eu terei falta De nada eu terei falta E só não estarei Cristo me amou Antes de eu nascer Antes de eu nascer Por mim se entregou Sem eu merecer Ele é o pão da vida Jesus quem me sustenta De nada eu terei falta E só não estarei E só não estarei Que venceu Que venceu A morte Ressurgiu Em vida Nada O parou E hoje Canto Porque sei Que tudo Você fez E ao meu lado está O amor Que venceu Que venceu A morte Ressurgiu Em vida Nada O parou Que venceu E hoje E hoje Canto Porque sei Que tudo Você fez E ao meu lado está Cristo Cristo me amou Antes de eu nascer Por mim Se entregou Sem eu merecer Ele é o pão da vida Jesus Quem me sustenta Jesus De nada Eu terei falta E só não estarei Cristo me amou Antes de eu nascer Por mim Por mim Se entregou Sem eu merecer Ele é o pão da vida Jesus Quem me sustenta De nada Eu terei falta E só não estarei Disseram pra você Que tudo Acabou Que a prova Te venceu E Deus Te abandonou Promessa Não tem prazo De validade Mensagem negativa Não vem do Senhor Não aceite Sua derrota Não se desespere Espera no Senhor Não larga a sua cruz A última palavra Ela não vem do médico Nem do advogado Ela vem de Jesus A última palavra Ela não vem do médico Nem do advogado Ela vem de Jesus Você olha no relógio Vem passando as horas Você olha Você diz Meu Deus Quanta demora Meu irmão É na angústia Que Deus te socorre Deus já preparou Um pódio Pra sua vitória Até os seus amigos Viram sua prova Disseram Não vai vencer Porém se enganou Deus promete Não esquece Que Ele é fiel Tome posse do milagre A vitória chegou A vitória chegou A vitória chegou Deus entrou na sua vida A história mudou Chegou 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 O tempo de cantar E não de chorar Passou Chegou 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 A prosperidade O Deus é que acabou Chegou Chegou Deus entrou Com a providência A vitória chegou Não aceite sua derrota Não se desespere Espera no Senhor Não largue a sua cruz A última palavra Ela não vem do médico Nem do advogado Ela vem de Jesus A última palavra Ela não vem do médico Nem do advogado Ela vem de Jesus Você olha no relógio Vê passando as horas Você olha Você diz Meu Deus Quanta remória Meu irmão É na angústia Que Deus te socorre Deus já preparou Um pódio Pra sua vitória Até os seus amigos Viram sua prova Disseram Não vai vencer Porém se enganou Deus promete Não esquece que Ele é fiel Tome posse do milagre A vitória chegou A vitória chegou A vitória chegou Deus entrou na sua vida A história mudou Chegou 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 O tempo de cantar O de chorar passou Chegou 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 A prosperidade O deserto acabou Chegou 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 Deus entrou Com providência A vitória chegou A vitória chegou A vitória chegou A vitória chegou Deus entrou na sua vida A história mudou Chegou 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 O tempo de cantar Onde chorar passou Chegou 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 A prosperidade O deserto acabou Chegou 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 Deus entrou Com providência A vitória chegou 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 Chegou